Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo de Salvador, na Bahia, cerimônia de inauguração da nova estação do metrô da cidade, a estação Pirajá. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para participar da cerimônia. A estação Pirajá é a oitava estação da linha 1 do sistema metroviário a entrar em funcionamento. A obra faz parte dos investimentos do governo federal por meio do programa de aceleração do crescimento, o PAC Mobilidade Urbana nas grandes cidades. Há então as imagens da presidenta Dilma Rousseff chegando inclusive do metrô na estação que está sendo inaugurada, da estação Pirajá. O sistema terá duas linhas e quando concluído poderá transportar 687 mil passageiros por dia. O metrô de Salvador foi inaugurado em 2014 com quatro estações em funcionamento. O investimento total é de 5,4 bilhões de reais. Pelo projeto, a linha 1 do metrô terá o dobro da atual extensão, além de duas vezes mais estações. Concluída, ela chegará a 12 quilômetros de trilhos e oito pontos de parada. Presidenta Dilma Rousseff sendo recebida na estação Pirajá do metrô de Salvador, recebida pelos funcionários e também por um grupo de música tradicional da Bahia. Daqui a pouquinho será a cerimônia oficial para a entrega dessa estação. Lembrando que a obra integra o PAC 2 e inclui também a segunda linha que ligará Salvador à cidade de Lauro de Freitas, passando pelo aeroporto, com a conclusão prevista para 2017. A linha 2 do metrô, quando estiver concluída, terá 12 estações ao longo de 20 quilômetros de extensão, ligando pontos importantes, como o aeroporto, a rodoviária e o centro da capital baiana. Com 32 quilômetros de extensão, o metrô da Bahia é o terceiro maior do Brasil, atrás apenas dos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Estamos acompanhando ao vivo imagens da presidenta Dilma Rousseff na estação Pirajá do metrô de Salvador, estação que será inaugurada hoje nessa cerimônia oficial lá na capital baiana. Como é que é? Então aí imagens ao vivo, o vivo da presidenta Dilma Rousseff sendo recepcionada na estação Pirajá do metrô de Salvador, estação que vai ser inaugurada na cerimônia logo mais. Ela está sendo recebida com música por um grupo tradicional lá de Salvador, também algumas baianas caracterizadas. E daqui a pouquinho será a cerimônia oficial para entrega desta estação e também do trecho Jaú Pirajá. Abrecha ela! Nós estamos acompanhando as imagens ao vivo da chegada da presidenta Dilma Rousseff à estação Pirajá do metrô de Salvador. A presidenta Dilma chegou, inclusive, dentro de um dos trens para acompanhar a cerimônia que será realizada logo mais, a cerimônia oficial de inauguração desta estação do metrô de Salvador. O metrô terá duas linhas e esta estação, a Pirajá, ela é a oitava estação a ser inaugurada e a entrar em funcionamento. O sistema de metrô de Salvador terá duas linhas e, quando concluído, poderá transportar 687 mil passageiros por dia. A presidenta, portanto, está dentro de um dos trens visitando, conhecendo um dos trens do metrô de Salvador. O metrô foi inaugurado em 2014 com quatro estações em funcionamento. Essa estação é a oitava a ser inaugurada. O investimento total é de 5,4 bilhões de reais. Pelo projeto, a linha 1 do metrô terá o dobro da atual extensão, além de duas vezes mais estações. E o repórter Leonardo Meira visitou a nova estação do metrô e conta agora para a gente que vantagens a obra vai trazer para a população. A estação Pirajá faz parte da linha 1 do metrô. Tem acessibilidade completa, com piso tátil, essas marcas no chão, elevador e catraca, além de bicicletário e sistema de monitoramento por câmeras. Tem integração com esse terminal de ônibus e os passageiros contam que a novidade vai facilitar o dia a dia. O percurso fica mais curto, né? E facilita bastante a vida das pessoas, né? Principalmente as pessoas que trabalham, as pessoas que acordam cedo para trabalhar. A integração do ônibus para o metrô é importante, né? Porque você já desce do metrô ou do ônibus, já tem uma passagem livre, né? Para viajar. A estação Pirajá fica em operação assistida, sem cobrança de tarifa e com horário reduzido de funcionamento até abril de 2016. O projeto total do metrô baiano prevê 41 quilômetros e 23 estações. As obras devem ficar prontas em 2017. São duas linhas. A linha 1 tem 18 quilômetros de extensão e 10 estações, da Lapa até Águas Claras Cajazeiras. Oito já foram concluídas e estão em operação. Já a linha 2 vai ligar a capital baiana até a cidade de Lauro de Freitas, passando por pontos importantes, como rodoviária e aeroporto, por exemplo. Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema de transporte, 21% das obras estão concluídas. Vão ser 13 estações ao longo de 23 quilômetros de extensão. Tem seis trens em operação e 34 novos já foram encomendados. Ainda tem 10 terminais de ônibus integrados ao longo do percurso. Quando totalmente concluído, o metrô da Bahia vai transportar 500 mil pessoas por dia. Vai ser o terceiro maior do Brasil, atrás apenas dos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse casal mora na comunidade de Bonjoá, onde fica uma estação anterior à de Pirajá, e aproveita o meio de transporte. Uma nova era, né, com a questão da mobilidade. Hoje a gente pode dizer assim, eu estou vivendo numa cidade que está caminhando para uma cidade de primeiro mundo. É um transporte bom, com segurança, rapidez. Que a gente, de ônibus, a gente leva 40 minutos, às vezes, para chegar até a estação da Lapa. E agora, 15 minutos, 20 minutos, estamos na estação da Lapa. Dona Maria diz que nem acreditava mais que o projeto ia sair do papel. Mas como o metrô virou realidade, aproveita para passear com a família. Todo mundo prometia e nada fazia, né? Então, agora, graças a Deus, saiu do papel. Então, estou muito feliz com ele, e agora mais ainda, né? E vou ficar mais ainda quando chegar lá para a Águas Claras, Cajazeira, que eu tenho um filho morando lá, então ótimo. Isso aí deu mobilidade a todos nós, soteropolitanos. Até porque desafogou mais, né, o trânsito. O metrô foi concedido à iniciativa privada em 2013. O grupo CCR Metrô Bahia deve operar o sistema até 2043. As obras geram cerca de 6 mil empregos diretos e quase 15 mil indiretos. O investimento total nas obras é de 3 bilhões e 600 milhões de reais por meio de parceria público-privada. 1 bilhão e 200 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. E nós vamos voltar a acompanhar as imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que está visitando a estação Pirajá, estação que vai ser inaugurada na cerimônia daqui a pouquinho. Ela visitou aí o trem, um dos trens do sistema metroviário de Salvador. Essa é a oitava estação da linha 1 do metrô a entrar em funcionamento. E o sistema terá duas linhas. E quando concluído, pode transportar 500 mil passageiros por dia. Aí você vê imagens do local onde será a cerimônia. E a presidenta Dilma Rousseff já está seguindo para lá. Daqui a pouquinho a gente transmite ao vivo essa cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a inauguração da estação Pirajá do metrô de Salvador, na Bahia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.